Passa o tempo e a distância E teu nome representa o amor em forma de poesia Brenda, o sorriso do meu rosto se transforma em tanto de alegria Passa o tempo e a distância Cada vez te sinto mais querida Brenda, 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 Brenda Na tua mente sempre aberta Nunca esqueças todos nossos dias E teu nome representa o amor em forma de poesia O amor em forma de poesia Brenda, o sorriso do meu rosto se transforma em tanto de alegria Oh, não, 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 não E teu nome representa o amor em forma de poesia Brenda, o sorriso do meu rosto se transforma em tanto de alegria Brenda, oh, não, 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 não Brenda, eu sempre te recordo muito Na minha vida eu sempre te recordo Brenda, 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 eu sempre te recordo Brenda, Brenda Yeah, 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 yeah Na minha vida eu sempre... E eu sempre te recordo muito Na minha mente